O Riso da Máscara, poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Imagina o Deus da criação como satanização do bem. As estátuas riram a magnífica expressão em latim, o lavar tos prodeo, o caminho da máscara. A filosofia, heterodoxamente, procurou criar novos ritos. No entanto, os mitos continuam a eternidade. As velhas antíteses, dialeticamente, a fantasia dos sonhos. Resourindo, em um inefável riso, a sentença da morte, a finalidade de todas as coisas. Poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Crongas Sob cow para-cara- crongas. Obrigado.